Música Sejam bem-vindos ao Quântico Desperte, o seu despertar começa aqui. E nesse vídeo, eu vim aqui rapidamente contar pra vocês uma experiência que eu tive ontem. Mais uma experiência, mais um relato com UFOs, ok? Então fica aí, que é uma experiência bem interessante. Então, pessoal, como vocês podem ver pelas imagens que eu vou começar a apresentar pra vocês agora, esse vídeo não vai ter muita produção, porque o intuito é que vocês foquem nas imagens. As imagens não são de alta definição, porque são imagens de celular, mas eu vou contar pra vocês mais ou menos como isso aconteceu. Então, ontem, dia 25 de março de 2020, estava eu aqui em minha casa, não tava me sentindo muito bem, não tive um dia muito bom, tive muita enxaqueca, muita dor, tomava remédio, não passava, e tava com um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza, de raiva, inclusive, e não tava bem. Mas consegui fazer as minhas coisas, fiz exercícios em casa com meu filho, fiz o que eu tinha que fazer no dia, não produzi muita coisa que eu deveria em relação ao trabalho, mas em casa fiz o que eu deveria fazer, fiz comida, tudo, só a noite realmente que eu não tava conseguindo nem nada, só tava na cama. Aí meu marido me chamou pra jantar, não consegui jantar muito bem, com muita dificuldade, porque a enxaqueca dá uma ânsia de vômito, né? Então, comi muito pouco e vim pro quarto novamente, escovei meu dente, fiquei no quarto e comecei a orar. Comecei a orar, a pedir pros meus amparadores espirituais, companheiros de missão, que me ajudassem, porque eu não estava bem, eu precisava de ajuda. Meu coração começou a acelerar muito, 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 eu comecei a ficar com muita falta de ar, muito parecido com o início de uma crise de pânico, então eu abri a janela do quarto. Já tava tudo fechado, porque aqui começa a anoitecer, apesar de já tá primavera, começa a anoitecer, é frio, tipo 5 graus. Eu abri a janela, porque eu precisava respirar. Nisso que eu abri a janela, eu olhei pro céu, porque eu sou muito de olhar pro céu o tempo inteiro, eu olhei pro céu e vi um objeto muito brilhante, que eu vou mostrando aí pra vocês nas imagens. Eu tentei filmar, mas filmar, pior, não tem como, mas se você der zoom, não fica legal. Então eu comecei a tirar várias sequências de foto, por quê? Eu sabia que aquilo não era uma estrela. Aí chamei meu filho e falei, Lucas, você tá vendo isso? Aí ele olhou assim e falou, tô. Será que é uma nave? Eu falei, não sei. Aí comecei a tirar foto, 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 foto. Aí olhem essa foto. Eu comecei a pedir pra eles, porque eu me comunicava com eles, eu falava assim, se for realmente uma nave, eu sei que vocês sabem, que eu tô aqui filmando, tirando foto, eu quero que vocês se aproximem um pouco mais pra que essas fotos eu consiga mostrar alguma coisa, né? Porque do mesmo jeito que isso vai me tranquilizar, vai tranquilizar muita gente. Então eu comecei a tirar foto. Nisso que eu falei isso, eu tirei uma foto e apareceu isso. Eu vou mostrar a foto pra vocês, ampliada. E a foto, a sensação que eu tive quando eu olhei ampliada a foto foi quando a gente tá lá no Rio de Janeiro e a gente olha o Cristo Redentor. Da onde a gente tá no Rio de Janeiro, a gente olha pra cima e a gente vê o Cristo Redentor. Foi isso que eu vi. Algumas pessoas que eu enviei falaram pra mim que viam uma estrela, que viam uma cruz. Eu via como se fosse Jesus lá do Cristo Redentor mesmo. Automaticamente a minha dor de cabeça, todo aquele mal-estar, tudo sumiu. E eu continuei tirando foto, 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 foto. Aí mostrei pro meu marido, ele é extremamente cético. Primeiro ele falou pra mim que aquilo era um avião, que daqui a pouco eu ia observar e ia estar em outro lugar. Sem brincadeira, a gente ficou umas três horas seguidas até sumir aquilo, piscando no mesmo lugar. Aí ele disse pra mim que era uma estrela. E eu tirando foto e mostrando que era impossível ser uma estrela, porque uma estrela não tem várias cores que nem vocês veem nas fotos. Rosa, verde, branco, diversas cores. E ele sempre falando pra mim, ah, mas deve ser uma estrela que tá morrendo. Então, enfim, né? A pessoa quando não quer acreditar, não acredita. Assim como muitos de vocês aí vão ver esse vídeo e vão falar, nossa, que maluca, né? Então, eu fiz essas imagens. E o que eu quero dizer pra vocês com tudo isso? Primeiro contar esse relato. Que pra mim é uma honra ter podido avistar mais uma vez. E ter a certeza de que não estamos sós. E de ter a certeza de que eles estão aqui para nos proteger, sim. Estão em missão aqui conosco. E pra dizer o seguinte, quando você se sente mal, que nem eu me senti ontem, clamem por ajuda. Porque eles são seres que estão aqui pra nos ajudar, pra nos auxiliar. Pra ajudar nesse momento de transição planetária que a gente tá tendo. Existe, sim, um momento crítico. Uma guerra entre luz e sombra. O planeta Terra era um planeta de expiação e provas. Hoje ele já é um planeta de regeneração. Mas ainda existe muita sombra. E a sombra não quer largar o osso. Então, por isso, existe ainda essa sensação de medo, de pânico e de histeria coletiva. E precisamos nos libertar disso. E no momento que tiver difícil, clamem por ajuda. Pois eles estarão lá. Essa foi a prova viva de que não estamos sós. Eles, por diversos canais, que se vocês buscarem pelo YouTube, pelo Google, diversos canais super sérios de pessoas que realmente canalizam mensagens, estão dizendo que cada vez mais vai ter avistamento, vão ter contatos com os nossos irmãos aí de outras Pleiades, de outros planetas. Eu fui informada que são Pleiadianos, né? Eu já contei pra vocês que a minha origem é Pleiadiana. e já me confirmaram que era uma nave Pleiadiana. E eles estão com a gente. Não estão comigo, estão conosco. Então, quero dizer isso pra vocês. Mantenham-se firmes na fé. Não importa a fé que você tenha. Tem algumas pessoas que são religiosas, que estão aqui no canal. Eu super respeito. Mas não importa a sua crença, a sua religião. O que importa é você elevar a tua vibração. Você pedir ajuda pra Deus, pra Jesus, pra quem você quiser. Peça ajuda. E eles estarão lá, cada vez mais ao vivo e a cores, provando que não estamos sós, que estamos protegidos e guiados. e que no comando de tudo isso está sim Jesus Cristo. Eu acredito, do mesmo jeito que a gente tem os nossos governantes aqui na Terra, por países, existe um governo planetário. E eu sei que Jesus Cristo está lá no topo dessa pirâmide, que Ele está no controle de todas as coisas e que se estamos nós agora, juntos, passando por este momento, é porque temos algo a aprender, a ensinar e a evoluir junto com esse planeta Terra maravilhoso que nos abriga momentaneamente. Estamos aqui em missão, todos nós. Continue compartilhando sua luz, se inscreva no Quântico e Desperte, deixe seus comentários sobre o que você achou das fotos, desse avistamento. Se você acha e tocou seu coração de que realmente não estamos sós, compartilhe esse vídeo, viraliza aí esse vídeo, porque é um vídeo que demonstra que eles estão conosco o tempo todo, nos protegendo, nos guiando, nos amando com o seu amor universal. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não assistiu os outros, a gente tem uma playlist aí de UFOs onde tem relatos, onde tem falando um pouco sobre os Pleiadianos, Arcturianos, e eu vou postando aqui para vocês tudo o que acontecer. Tá bom, meus amores? Gratidão. Deixe o seu like, compartilha. Namastê. Amo cada um de vocês. Amo cada um de vocês.